Boa tarde, Bareta. Boa tarde, amigos que estão em casa. Chegou a hora do e agora, doutor. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que vem muito com as enchentes, com as chuvas. Acompanhe comigo essas imagens e fique por dentro dessa doença que muita gente às vezes adquire e pode ser tarde demais, porque pode vir a perder a vida. Acompanhe. Qual a relação de chuvas, enchentes, acúmulo de água devido a temporal com o rato? Pois é, o nosso tema de hoje vai se referir a uma doença chamada leptospirose, que muita gente desconhece e que quando chega no hospital não informa para o médico que teve contato com enchentes, com águas paradas da chuva e de repente começa a apresentar alguns sintomas terríveis. E sabe da onde que vem essa doença a leptospirose? De uma bactéria que fica na urina do rato. Logicamente, todo mundo já imagina o que deve estar acontecendo. Com a chuva há uma mistura da água com os ambientes dos ratos que ficam nos esgotos. E essa urina que o rato libera tem a presença dessa bactéria, a leptospira. E a pessoa, quando tem contato com a água da chuva, principalmente molhando os pés ou as mãos, essa bactéria vai penetrar na pessoa, levando a uns sintomas fortes da doença, podendo levar até a morte. A leptospirose tem sintomas parecidos com a dengue ou com a zika. Dor no corpo, dor de cabeça, febre alta, uma mialgia muito forte. E um detalhe, aonde essa bactéria penetrou na pessoa? Se for na perna, há uma dor forte no músculo da perna. Se for nas mãos ou nos braços, uma dor forte nos músculos da mão e do braço. E um detalhe, se você apresentar esses sintomas, principalmente que teve contato com a água da chuva, vá ao hospital e informe ao médico que teve contato com enxurradas. E um detalhe, a leptospirose, se não for diagnosticada a tempo, pode matar. Se informe, se cuide e tome muito cuidado com crianças mexendo com água de chuva, porque ali pode estar a urina do rato e a criança contrair a leptospirose. Bem, Baretta, essa foi a nossa participação de hoje em uma outra oportunidade. Nós estaremos de volta, porque todo mundo já sabe, saúde também é com tolerância zero. Um abraço a todos!